Agregar valor às culturas agrícolas, em especial a citricultura, é a intenção do Vale do Caí no Rio Grande do Sul. Por isso, eles apostam na criação de uma marca coletiva, a Ames Citrus, que promete fortalecer a cadeia produtiva de 90 produtores de tangerina em oito municípios gaúchos. Sobre a expansão dos impactos dessa marca coletiva, eu converso agora com o gestor de projetos do Sebrae Rio Grande do Sul, Júnior Utsiki. Oi, Júnior, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, bom dia, obrigado pela oportunidade. Obrigada, a gente que agradece. Bom, como o nosso público é vasto do Brasil todo, então no sul nós falamos bergamota, aqui para a região sudeste mexerica ou tangerina, né, para a gente falar a nível Brasil. Como é que vem esse auxílio, né, esse trabalho junto aos produtores da citricultura, em especial, da bergamota aí ou tangerina, para realmente fortalecer a marca, né, a presença e o padrão de qualidade que vocês alcançaram aí num nível de bastante excelência? Ótimo. Bom, a marca foi uma iniciativa que nós começamos a construir em 2018. É uma parceria do programa Juntos para Competir, que é capitaneado pela Farsul, que é a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, pelo Senar e pelo Sebrae, e tem o apoio, a cooperação e participação da Imater, aqui do Rio Grande do Sul também. Nós mobilizamos esses produtores porque já era, já está no CERN, dentro da atividade deles, fazer um produto de altíssima qualidade. E a expectativa desse produtor era buscar um reconhecimento do mercado em relação a essa qualidade, a esse cuidado que as famílias, essas 90 famílias, colocam no seu dia a dia, na sua atividade produtiva. Nós identificamos, então, né, apoiamos estes produtores para que eles criassem uma associação. E a partir dessa associação, então, que surgiu a Amicitrus, a Amicitrus é a nossa resposta hoje, essa parceria que nós, então, como entidades, temos com esta associação de produtores para gerar e demonstrar para o mercado toda essa qualidade, fazer essa promoção desse produto para o mercado consumidor. Essa marca, ela vai ser lançada agora nos próximos dias, nós temos lançamento previsto aí para agosto, que é o momento em que a bergamota, a tangerina montenegrina, é uma variedade que surgiu aqui no Rio Grande do Sul e é o momento em que, então, que essa fruta, ela chega ao mercado com o seu, começa a entrar no seu mais alto padrão de qualidade. Me fala como que vocês conseguiram, né, aumentar em termos de rentabilidade, de renda, né, para o produtor, né, e agregando também valor à produtividade, né. Fale um pouco dessa relação à medida que vocês se associam, né, para alcançar esse nível de excelência aí, um cooperando com o trabalho do outro. Legal. O programa Juntos para Competir entrou, participou desse trabalho, participa desse trabalho por meio da capacitação dos citricultores. O objetivo principal foi buscar um alinhamento nas técnicas de manejo, desde o cuidado com o solo, cuidado com a cobertura do solo, fazer a preservação dos mananciais, das áreas da água, da área de floresta nativa, áreas nativas que existem na propriedade. Além disso, o produtor passou a utilizar boas práticas agrícolas. Então, ele faz eventuais tratamentos, utilizando produtos defensivos, mas sempre com o mais alto rigor e controle dentro dos prazos de carência. Passaram a implementar a rastreabilidade da produção e, com isso, agora a gente já começa a ter, agora começa a ter os primeiros impactos em relação à qualidade da fruta, produtividade também, que vem aumentando gradualmente, né. Claro, a gente tem ainda algumas variáveis que são variáveis naturais, como a chuva, ciclo de clima, que influenciam na produtividade, mas a gente já está percebendo respostas muito positivas de plantas mais saudáveis e aí, com isso, frutas também mais saudáveis. Então, tem a questão da saudabilidade, a questão de rentabilidade para o produtor e tem mais um ponto, né, que você ia chamar a atenção. Isso. Além disso, né, uma das nossas principais pontos positivos que nós temos, que essas 90 famílias, elas têm, praticamente todas elas, respeitam 100% das regras de área de preservação permanente. Então, a gente pode dizer que o nosso produto, ele agrega sustentabilidade ambiental e social por respeitar as questões familiares e também por respeitar muito o meio ambiente. Perfeito, né. Então, são pilares aí fundamentais, extremamente importantes e que têm grandes avanços que a gente vem falando atualmente, que é a sustentabilidade, a questão social, a renda, né, do produtor. Quanto que eles conseguem, assim, a nível de percentual, né, aumentar a renda, incrementar, fazendo uma relação, né, de como era antigamente, a partir desse ponto, né, os principais avanços? Nós ainda temos um espaço para crescimento nesse aspecto. A marca, ela está sendo iniciada, o lançamento dela este ano, né, então nós estamos num processo que a gente pode chamar de processo piloto. Mas a nossa expectativa é de que os produtores pertencentes à associação, a médio e longo prazo, possam ter uma rentabilidade superior a 20% comparado aos demais que não participam da associação. E a associação, ela não é um, não é necessariamente um ente fechado, provavelmente haverá a possibilidade de que mais produtores participem no futuro e possam usufruir dessa agregação de valor. A nossa principal preocupação, né, e agora falando até em nome dos associados, é de justamente poder comunicar muito bem aquilo que é feito para a comunidade, para o nosso mercado consumidor. E a partir disso, poder comunicar este diferencial que nós estamos colocando à disposição dos nossos clientes. Olha, vou te falar, viu, Júnior, só de olhar aqui, fiquei morrendo de vontade porque eu sou apaixonada por mexerica, tangerina ou bergamota. Então, já deu vontade aqui, vocês encaminharam as imagens para a gente. Realmente, né, lindas e sim, né, a gente come com os olhos, não tem como antes. E realmente, imagino o sabor aí dessa fruta, desse padrão, desse nível que vocês têm alcançado, têm atingido, né. Falando nisso, né, a nível de questão de solo, né, de ambiente propício para o cultivo, também vem melhorando nesse sentido, né. Você disse aí bastante do auxílio da Emater, enfim, Emater, Embrapa, outros órgãos aí importantes de orientação aos produtores, têm ajudado nesse sentido? Sim, com certeza. É o trabalho de base que a gente faz, né, que o programa Juntos para Competir e a Emater fizeram junto aos produtores, com visitas individualizadas aos pomares, são mais de cinco visitas, cinco a seis visitas por ano, né, então eles receberam os produtores, cada uma dessas 90 famílias recebeu aí em torno de 15 até 20 visitas ao longo de um ciclo de três anos, aonde agora a gente consegue, né, perceber claramente que os pomares estão mais saudáveis, as plantas, né, as árvores estão mais saudáveis e com isso temos frutas também que resistem melhor às pragas e todos os agentes que possam surgir, né, de contaminação ou que possam tirar a qualidade da fruta, né. Então, temos consciência, né, da qualidade que está sendo colocada, da dedicação dessas famílias em fazer uma fruta de excelente qualidade e com isso a gente poder passar essa confiança também para o consumidor, porque uma das formas que nós pretendemos comunicar é justamente isso, né, é de que é de uma família para outra família, é para que a Renata como consumidora possa se sentir confiante e confiar na nossa marca, de que ela tem um padrão e de que ela sempre vai entregar qualidade para o consumidor. Maravilha, então, muito obrigada, viu, por sua entrevista aqui com a gente, a gente volta a se falar em outras oportunidades. Ótimo, muito obrigado pelo convite, agradeço o espaço e até uma próxima oportunidade. Obrigada, bom fim de semana.